Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde aos nobres vereadores, público que está nos acompanhando e desejar ao Lume que seja bem-vinda. Esses 30 dias que vai ficar com a nós aqui na Câmara, com certeza vai poder estar contribuindo muito com o seu trabalho aqui, com certeza. Até estava em pauta aqui, eu gostaria de estar passando e também para os nossos nobres colegas vereadores sobre esse projeto de lei, essa é a mensagem que chegou hoje, que é a mensagem 34 e aí sobre a lei complementar 006. E a gente teve uma reunião para não deixar muito assim, que não foi discutido, essa reunião sobre a taxa de lixo, tivemos uma reunião só no Executivo, se não me falha a memória, o mês passado, enfim, e a Associação Comercial estava também participando junto. E lá até eu questionei sobre essa nova taxa de lixo, que é para rever a taxa de lixo, para dar uma melhorada aí, é nos valores de taxa de lixo. E eu questionei, porque eu achei, do meu ponto de vista, que para o comércio ficou bom, para a indústria, enfim, para os comerciantes ficou ótima a taxa de lixo que vai ser essa lei que chegou nessa Casa de Lei hoje, para ser aprovada, para ser cobrada a partir do ano que vem, a partir de janeiro. Então, vejo que as pessoas que mais vai necessitar, que mais precisa, ela vai pagar mais caro a taxa de lixo, a partir do ano que vem. Vai ser muito mais caro. Então, só para vocês tiverem ideia, e as pessoas que estão nos ouvindo também, e vocês, nobres colegas vereadores, podem tirar suas conclusões também. Porque quem, hoje, uma pessoa que paga em torno de R$ 120,00 ou R$ 117,00 na taxa de lixo, que ele usa aí, ele vai passar a pagar, a partir do ano que vem, muito mais caro. Porque a pessoa que usa de 0 a 5 metros cúbicos de água, ele vai pagar R$ 145,95. Aquela pessoa que usa de 5 a 10 metros cúbicos de água, ele vai passar a pagar R$ 208,50. A pessoa que vai gastar de 10 a 15 metros cúbicos, ela vai passar a pagar R$ 271,05. A pessoa que passa a gastar de 15 a 20 metros cúbicos de água, vai passar a pagar R$ 333,60. E aquela uma que gasta acima de 20 metros cúbicos de água, ela vai pagar R$ 396,15. Então, pelo que eu percebi aí, a taxa do comércio, indústria, o que mais vai pagar a taxa máxima, vai ficar em torno de R$ 700,00 e alguma coisa. Então, é importante, senhor presidente, como o nobre colega Sandra até questionou aqui, falou, se fosse possível marcar uma reunião até antes das sessões, dessa sessão, da próxima sessão, com todos os vereadores. E se for possível alguém do Executivo vir também, nós debater sobre essas questões, né? Como vai ser? Porque vejo que as pessoas hoje com quatro, cinco pessoas aí, ele vai passar a pagar em torno aí de R$ 270,00 a R$ 300,00. Mas é isso, tranquilo, a partir do ano que vem, que essa nova lei, se nós aprovar aqui nessa Casa de Leis. Então, eu acho que tem que ser debatido, tem que ser discutido, porque depois, na verdade, a comunidade vai... Nós vamos ser muito cobrados da comunidade. E nós estamos aqui para representar a comunidade, o qual a gente foi eleito para isso. E sim, e a gente achar um meio aí que possa ser bom para todos os lados. Que seja bom para o comércio, para a indústria, mas que seja bom também para as pessoas que mais necessitam, as pessoas que precisam. Porque nós não podemos esquecer, porque hoje nós não pagamos a taxa de esgoto, os 80% de taxa de esgoto de água. E a qualquer momento, pode voltar a ser cobrado. Então, aí vai vir essa conta para nós, em cima dessa taxa de água, vai vir também, provavelmente, está aí, nós sabemos, que pode voltar. E aí a taxa de lixo, mais 80% da taxa de esgoto e mais a água que nós estamos gastando, vai ficar difícil para muitas pessoas aí. Então, só estou dando uma pincelada aqui para os nobres colegas vereadores e a gente achar um meio aí. E eu tenho certeza que todos aqui pensam dessa forma, todos querem o melhor para a sua comunidade, a sua população. Então, nós podemos debater, senhor presidente, mais sobre esse projeto.